Tá, ué, o bicho é ganho Não vende a banca e a passão Hoje é que eu sempre te sei Nunca me disse, Senhor Digo entre a vida e a si voa E só tentando isto já sou E só tentando que eu Vida se eu vou e a passão Onde é que eu svaro sempre E há mil nus e me coli Simónodo entre e sonho E lá, que bueno de novo Não conlima que eu me desa Boa natureza e o bicho é ganho Con te! Não conlima que eu me desa Boa natureza e o bicho é ganho Não conlima que eu me desa Boa natureza e o bicho é ganho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh